Estou diante da tua presença E rendo em adoração Senhor, ao perceber tua grandeza Eu vejo minha pequenez Com poder e autoridade Cheio de glória e esplendor Coroado em majestade A ti cantarei o meu louvor Eu te ressaltarei Te bendirei Tu és o Deus da minha salvação Eu te assaltarei Te bendirei Tu és Senhor E rei Com poder e autoridade Cheio de glória e esplendor Coroado em majestade A ti cantarei A ti cantarei o meu louvor Eu te assaltarei Te bendirei Tu és o Deus da minha salvação Eu te assaltarei Eu te assaltarei Te bendirei Tu és o Deus da minha salvação Eu te assaltarei Eu te assaltarei Te bendirei Te bendirei Tu és o Deus da minha salvação Eu te assaltarei Eu te assaltarei